Eu? Sim. Não, fez um Tchunempesa de 1800 a 4 meses atrás. Qual é o nome? Não percebi? Qual é o nome? É o seguinte, o sistema apita. Nós já estávamos a passar aqui, não sei se viu. O sistema é que nos indicou para aqui. Não é coisa da nossa cabeça. Eu não tenho aqui porque não trago computador. A coisa é de lá da direção. O senhor está a dever ou nunca a dever Tchunempesa? Estão a prejudicar a voda com. Não, o senhor está a prejudicar a voda com. Está a dever. Paga, rapaz. São 4 meses. Paga o que? Tchunempesa. Tchunempesa eu? Sim, de 1800. Opa. Estão a prejudicar a voda com. Não sei se conhece esse senhor, rapaz. A pessoa quando disser a dever, sai o nome. Nós, isso só apitou, mostrou-nos o senhor. Nós não temos aqui o computador. Chama, chama. Chama, chama. Não, não sei que pai. O senhor fez o empresto. De 1800. 1800. 184 anos. Epa. Todos direm, todos direm falar com o senhor. Nós só podemos ir ao tribunal. No tribunal não tem como. Vamos lá. Vamos chamar. Vamos ao tribunal. Não, vamos. Vamos vir ao senhor. Vamos vir ao senhor. Eu? Sim. O senhor. O senhor, quem está a dever? Quem está a prejudicar a voda com? Epa. Como é que a voda com o senhor? Aqui na pita. Nós estamos a passar. Se nós nos deram. É radar. É radar. É radar. É radar. Qual é o número? Sim, mostrou-nos que é esse senhor. Por que não viemos ter com ele? Qual é o número? Por que não viemos ter com ele? Qual é o número? É radar. É radar. É radar. É radar. É radar. É radar. Vamos ao tribunal. Se vocês quiserem vamos levar a polícia, abrir o cartão, deixa em cima da parte. É verdade. Depois a voda com o perdoa. Perdoa. O primeiro que o senhor fez ano passado. Sim. Partiu o cartão e fez outro empréstimo. Partiu o cartão 8, 4, agora está 0,85. Agora está 0,85. Os bonitos, assim, andando batericando um forte assim, não tem pra mim. Paga, pai. Todo direito, todo direito falar com ele. Eu não apanhei um matrego como eu, pai. Eu não sou matrego, sabia disso. Pense pra me falar com ele. Vai chamar a polícia, tá ali, polícia. Ei, tá ali, polícia, Paulo. Algo simples, o senhor vai querer ficar na cadeia. Algo simples, tá ali, tá ali, polícia. Tá ali, tá ali, algo simples. Tá ali, hein? Algo simples. O senhor vai querer ficar na cadeia por causa disso. Vai chamar a polícia, tá ali. Não, vamos nessa esquadra. Trabalha meu irmão nessa esquadra aqui, vamos lá. As esquadras aqui trabalham, irmãos. O que é? Aqui, não. Aqui, irmão, eles conhecem. Ali trabalha meu irmão ali. Estou aqui. Vou chamar a polícia, vir aqui. A polícia é que tem que vir aqui. Ah, vão chamar, vem me prender aqui. Se eu estou a terra de ver a Vodacom. Epa. Vai chamar a polícia. Estão a prejudicar a empresa, pai. Mas, nós, nos ajudaram, não nos ajudaram. Aqui, senhores. Ele fez um empréstimo na Vodacom. 1800. De 1800. Teve um outro ensino que ele fez de 2,5. Depois quebrou o cartão. Isso aqui era dar. Quebrou o meu cartão. Era dar, dessa pita era dar. Isso aqui era dar. O senhor fez empréstimo. Tinha uma empresa. Fazer cair a empresa. Fazer cair a empresa. Fazer cair a empresa. Fazer cair a minha empresa. Estão nos mandando embora, estão nos mandando embora... Estão nos mandando embora, por que o شак está devendo. É que eu não gostei, pá. Eu, eu, eu , eu. Eu não gostei. Você sabe se você não gostei disso? Eu quero ficar devendo também. Não gostei disso, eu não gostei. não gostei lá. nos são vergonha, mas 1000c Para atregar a mim. Em um quarta milhoteço, você não gostou? Quatro meses, para pagar milhoteços. É. Não fica bem, não fica bem, pá. Não fica bem, não fica bem, pá. Por que é que não tem pregórias? Isso é... O telefone vai poder tocar. É pra falar, acha que nós paramos aqui por quê, papá? O senhor é bonito, o senhor é bonito, matricário, matricário de sol, não é que é isso? O que é essa brincadeira? Repara na cara. É, pá, o radar disparou. O radar disparou, disparou. Viram que é só o matricário. Não é matricário. Não é matricário, nós não queremos... O senhor não é pra nos entregar dinheiro, o senhor é pra entrar no sistema e pagar. O senhor vai levar a polícia. Faz asterisco 112 e paga. Para um aqui, um vai levar, ou liga pra polícia e ele vai me carregar. A polícia está ali, está ali. Está a ver, está a desprezar a polícia. A polícia aqui tem que virar aqui. Vem no carro pra ter a confirmação de que vocês iam partir cartão. Onde é isso? Onde vocês viram isso? Desprezar a polícia. Como é que eu gostei? Vamos buscar a polícia. Eu não gostei. Eu não gostei. Então é buscar a polícia. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Deixa o seu Cruz aí. Até está ali, está ali. Até eles não conhecemos aqui. Vamos ao tribunal. Nessa esquadra trabalha meu irmão. Vamos buscar a quem vocês conhecem. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Vai lá buscar a polícia. Vai buscar. Vai buscar. Dois anos. Dois anos de cima. Isso é. Sobrinho de Calixto. Vamos lhe deixar. Sobrinho de Calixto. Vamos lhe deixar. Sobrinho de Calixto. Sobrinho de Calixto. Sobrinho de Calixto. Calixto não disse matricar. Não vai isso, canc safeola. Não vai, não vai. Então não é por que eu precisa passar. Eu consigo meter no processo. Calixto não. Estou a pedir desculpa por ele. Não faz isso. Não faz isso. Calixto, pode te desculpas. Estou a pedir desculpas, não ameaça. Eu consigo meter no processo. Não. Deixe. Não, não, não. Isso aqui calixto. Não vale a pena. Calixto o Rosa que não vale a pena. Desculpa pai. Calixto que já nos disse isso aqui. Sobrinho, eu soua brincar. Não vai fazer isso, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Como que você não disse isso? Eu sou sobrinho de Galista. Eu não te falo dizer que vem na rua, ameaçar pessoas, fazer isso. Essa gente sabe como é que é. Vamos lá, sua segurança. É verdade, eu sou uma brigadera. Ela não vai me dar para me matar agora. Eu sou uma brigadera. É brigadera. Esse jovem que estava aqui contigo nos conhece. Por isso que ele estava a rir aqui. É brincadeira. É nossa brincadeira. Ele nos conhece, por isso que ele estava a rir aqui. Eu conheço vocês, mas vocês já criam uma tré cara mesmo. Mas é brincadeira. É ele. Eu não vou ficar com essa batalha. Não vou ficar com essa batalha. Não vou ficar com essa batalha. Como é que é? Eu não vou ficar com essa batalha. É, como é que é? Eu, cada dia, curto o seu tempo. A primeira hora que eu faço de manhã, é curtir os vídeos. É...